Deixa eu falar pra vocês sobre o tapete higiênico. A Sury e a Amora não chegaram sabendo usar o tapete. Acho que eu demorei uns dois meses pra conseguir ensinar elas a usar. E a gente ia muito na base da recompensa, né? Fazia, a gente fazia uma festa, dava petisquinho pra elas e foi ótimo. Assim, mesmo hoje a gente morando em casa, tendo grama lá fora, o tapete higiênico é muito bom. Antes a gente morava em apartamento, tá? E aí o que a gente fazia? Aliás, a gente faz até hoje. Colocava o tapete higiênico embaixo do meu lavatório no banheiro. Quando a gente vai passear ou vai na casa de alguém, que a gente acaba levando elas, ajuda. Porque a gente leva o tapete higiênico e aí quando elas veem o tapete, elas já sabem exatamente onde fazer o xixi. Então eu não preciso me preocupar e passar situações indelicadas com elas em alguns lugares. E aí, hoje eu tenho a Sury, a Mora e a Zoe, que vocês estão escutando ela latir. Ela já tá na hora da... ficou escura, ela já acha que tá na hora dela caminhar. Eu uso um tapete higiênico por dia. Às vezes vai até um dia e meio, tá? Mas é só pra Sury e pra Mora. Porque a Zoe, ela já veio diferente. Ela não gosta do tapete higiênico. Ela prefere fazer lá na graminha. Ou lá fora, na rua. Mas na graminha dela. A gente não conseguiu ensinar ela. Então se eu for um pouco mais de cachorro, eu acho que talvez porque ela é um cachorro que não fica tanto dentro de casa. Vocês estão vendo a festa que ela tá fazendo? Vocês estão me chamando. Vamos lá ver ela. Olha o tamanho dessa criatura. Ó. Pode ver uma brecha que ela já quer entrar. O que você quer? O que você quer? O que foi? Você quer aparecer no vídeo também? É? Você quer aparecer no vídeo também? É? Fala, eu não gosto de ficar fazendo xixi no tapete higiênico. Mamãe? Você quer brigar com sua irmã? É? Quer brigar com sua irmã? Ó. Ela acha que ela é bebê ainda. Que ela consegue ficar no meu colo. Só que ela não consegue. Ela tá praticamente em pé aqui. Tá vendo? Cada uma, viu? Ela não consegue mais. Você não consegue mais gravar no colo da mamãe? Não dá mais. Ó. Ela acha que ela é bebê ainda. Que ela consegue ficar no meu colo. Só que ela não consegue. Ela tá praticamente em pé aqui. Tá vendo? Cada uma, viu? Ela não consegue mais. Você não consegue mais gravar no colo da mamãe? Não dá mais. Voltando ao tapete higiênico A gente usa um pacote por mês Um pacote com 30 unidades Então tem que ser um tapete higiênico bom Que aguente o xixi das meninas E que principalmente não fique o odor Porque fica no nosso banheiro Lembra que eu falei? Hoje eu coloco no banheiro do nosso quarto E a Surya e a Mora são muito chatinhas Porque se tiver encharcado E elas sentirem na patinha Elas não fazem mais xixi Por isso que a gente recomenda O docafuné e eu gosto muito Ele é grande, ele é o tamanho maior E ele aguenta o xixi E não fica um odor forte Gente, de verdade, não tem melhor Até agora que a gente já usou E ele tá na promoção na minha lojinha Da Pet Love Já vou falar pra vocês sobre ela